Zufa, bebidas e conveniências se preparando aí para o Réveillon. Muitas dicas bacanas para essa época do ano, né Ana? Isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de cerveja, mais ainda com cara de verão, que é o chope, que é uma opção para quem não quer tomar champanhe na virada do ano, que não é todo mundo que gosta e também a pessoa às vezes quer uma coisa diferente, mudar, né? Ah, esse ano eu quero começar diferente, né? Eu vou pôr uma roupa colorida, vou sair do branco, porque já não me deu sorte ano passado, ou me deu muita sorte, eu quero um pouquinho de azar esse ano, então muda um pouco. Então a gente vai falar sobre o chope e antes eu queria dar uma dica para quem quer tomar alguma coisa com cara de festa, que a gente lembra sempre de bebida alcoólica, mas às vezes não pode. Ah, é porque eu tenho um problema. Que bacana, tem essa opção então? Tem. Eu tenho a cerveja para diabético, né? Que é um problema que hoje em dia muita gente tem, às vezes a pessoa não pode, né? E a cerveja sempre é barrada quando a pessoa tem diabetes, eu tenho cerveja para celíaco, não é a única opção da loja, e tenho cerveja sem álcool, que também não é a única opção da loja. A gente tem várias aqui e muito saborosas. Essa aqui, inclusive, eles usam o pessoal fazer triato, para repor os nutrientes, repor a energia do pessoal aí, para quem faz aquelas competições de triato, triato tem a Edinger Sport, por isso que ela se chama Edinger Sport. Que interessante, viu? Só tem para todos os públicos realmente. Então essas são as cervejas específicas e aqui o chope. Isso, aqui, além do chope do Opa, que a gente trabalha, a gente tem o chope da Centibia e da Coruja. São duas opções super legais e com certeza vai marcar a virada. Não tenho dúvida, marcar a virada aqui na Zulfa, bebidas e conveniência e tem degustação modiana. Com certeza, Bruna. Você acha que você ia escapar? Vamos lá, então. Começando... Eu separei para você um chope bem legal, que é o da Coruja, tá? O chope da Coruja, ela até fica legal para a virada do ano, porque eu vou te mostrar. É uma embalagem bem diferenciada. Ela é uma embalagem bem diferenciada. E olha só, lá vai. Olha a contagem regressiva, Bruna. Faz um champanhe, um estourinho, é... Praticamente, né? Para comemorar a virada do ano. Exatamente, olha só, gente. Vocês viram que desde o começo do primeiro vídeo que a gente fez com a Bruna, para hoje, a Bruna está tomando mais, então já está aumentando o tamanho do copo. Exatamente. Antes a degustação era o quê? Com um copo, né? Agora a gente já está, exatamente. Uma tacinha bem pilsen. Agora não, a gente já está em cup paint, que está ficando bem a modo da Bruna já. O pessoal já vai chegar nos barzinhos e falar, eu quero o copo da Bruna. Tá bom. Vamos lá, então. A gente só está aí. Zufa! Se empolgou nessa? Gostou? Eu adoro, né? Que leve! Muito boa, realmente. Muito boa essa. Legal. Aqui, então... E viva 2014. Aqui, então, para o ano novo. Shopping, bebida específica, né? Para quem tem aí os seus devidos problemas. O outro também? Vamos! Aí eu vou te dar duas opções, Bruna. O Shopping Belgian, que você já sabe que da Bélgica sempre vem algo mais forte, né? A Bélgica não faz cerveja Lager, não faz cerveja tradicional. Então essa a gente não prova. Então tá, vou te dar uma colher de chá na virada do ano. Ou a Pilsen. Carinha de praia, tá bom? Carinha de praia, né? Tem que continuar o dia de gravação, é melhor uma bem leve. Isso mesmo. E a cervejaria da Centibier tem em Forquilinha. Quem quiser visitar a cervejaria pode ir lá, que vai ser super bem recebido. Vai se deparar com um atendimento legal, uma casa legal, com um bar deles lá. Vai se divertir. Até é uma opção, né? Para quem está viajando pelo litoral. Desce mais um pouquinho e vai até a Forquilinha. Faz um turismo ali, visita. Hum, vamos lá então. Então pode ser com este copo aqui agora. Isso, a gente misturou aí os copos das cervejarias porque elas vêm da mesma fonte. Então não tem problema, tá? Lembrando que tem um copo específico para cada bebida, né? Tem. Esse copinho aqui, lembrando também que os copos a gente tem aqui disponíveis na loja, é o copinho da Coruja, ó. Lá vai a Bruna Sofrer novamente. E a composição dessa? É uma Pilsen, tá? Lembra, é início das cervejarias ali, saiu a primeira cerveja tcheca, a Urquil, que eu já tinha te falado. É uma cerveja clara, leve, de baixa fermentação. Vamos lá então. Einzweigdrei? Zufa! Uau, super leve, uma delícia essa. Super leve, né? Essa dá para tomar a noite inteira. Exatamente, muito boa mesmo. Aí... E aí, Bruna? De repente, chegou surpresa na sua casa, Bruna. Ai, a Bruna nunca tem nada em casa, gente. Aperitivo. Aperitivo. Aí, a pessoa acabou de se mudar, às vezes, não tem nem uma travessinha para servir nada, ou está com preguiça de fazer aquela preparação toda, gente. Também com a embalagem pronta. Isso aqui é super prático, ó. Vamos arrastar para o lado e vamos mostrar. A mesa está ficando pequena, né, Bruna? Muitas cervejas são mais de 300 rótulos, não é para menos, né? Agora a gente... Vocês não vão notar, mas a gente deu um pequeno corte para dar uma limpada na mesa. Porque a Bruna estava quase derrubando tudo no chão. Um pouco atrapalhada. Eu estou louca para provar. E esses aperitivos têm de todos os sabores, Ana, um diferente do outro. Olha que coisa legal, Bruna. O cheirinho está bom, gente. Está bom. Olha só que delícia para você servir aí para os seus amigos. Imagina! Uma confraternização super bacana. Prontinho, né? Até aqui na... Perfeita. A gente tem aqui um espaço onde o pessoal pode degustar a própria cerveja já no final do dia ou até no meio da tarde. E é uma opção também que o pessoal curte bastante aqui na loja. Sentar na mesinha, já pega uma bandejinha dessa, senta lá, um aperitivo e já manda bala. Sem dúvida. Olha só que bacana, gente. Vem para a Zufa, bebidas e conveniência, bebida geladinha, mil aperitivos para você degustar e muito mais. Tudo do bom e do melhor aqui na Zufa, bebidas e conveniência. Em qual endereço, Ana? Rua Blumenau 1728. Lembrando, prepare sua sede. Tchau. Tchau.